Final da trilha Serra Serra dos Flamentos Ficuldade muito grande, subi ela Ficuldade quase última Ta aqui eu Luizão Ta onde a trapação pessoal que já Não aguentou subir Mas eu acho que Essa montanha é maior Ta no Corrobson Nosso guia Ta deixando ele desanimar Mas ta difícil Eu acho que daqui a uns Máximo 10 minutos Vamos ta lá Tchau 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 Tchau